Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o do Yoyo E hoje aqui no vídeo de Destiny pra vocês mostrando o assalto da Nelly 3er Com o assalto da Omnigore, né? Matar aquela bruxinha chata lá Tô aqui com dois amigos meus, o Ang e a Andy Fala aí Andy Oi Mentira, ai gente, não tá ligado Caraca, não entendi nada que você falou Oi gente, estou no PS4 Ah, aí sim Ainda bem, né? Não aguentava mais jogar no PS3 com vocês Gente, tive que comprar o jogo no PS3 também Pra jogar com essas duas criaturas aqui, ninguém merece Não, você falou Tive que comprar o PS3 Não, ia fazer É, não comprei o PS3 por causa de vocês não, já tinha já É E o Ang, fala o Ang Beleza Então bora lá no Então, agora o Ang no 3, né? No 4 eu sou tacão Ah, é verdade, tem que explicar isso, né? Hum? Não, falando assim, tem que explicar isso, né? Era o Huang no PS3 Mas é a mesma pessoa, tá gente? Mas eu sempre grava junto aí, né? Os assaltos A gente começou, né? A gente fez só O lao da lua, né? E acabamos parando Até porque eu dei uma parada de jogar Destiny Mas agora voltando aí Até porque eu estou empolgado com A DLC nova aí, né? Que vai vir Não vai vir a raid Mas vai vir aquele modo arena, né? Que vai ser muito da hora Eu espero que vai ser bem legal Tô torcendo pra que seja muito bom E... É Bora aí pro assalto Vamos matar essa um minigur E não morrer, hein? Por favor, hein? Tentativa 2035 Que isso? Eu nunca morro Aham Nunca morre, caraca Aí mente Mostrando os itens aqui que eu estou Olha essa nave Toca aí Micro Micro Nave caixa de sonho Eu que tipo Posso, sabe? Ela é arquiteta da invocação do seu mestre E uma gente de hora Enquanto ela viver a semente da ira de crota Assombrará este mundo Alô? Extermine cada vassalo da colmeia Que ficar no seu canal Oi, tem falta da minha martelo negro, cara É É Eu imaginais também Você tinha na outra conta? Tô zoando Eu tinha tudo na outra conta Quer dizer, tudo até eles liberarem o crota 33, né? Foi quando eu parei de jogar É Eu nunca peguei a martelo negro Olha que eu já matei esse crota chato aí várias vezes Nada A bazuca do crota eu já peguei umas 4 vezes já Só pega a bazuca do crota e aquela metralhadora Quem merece Eita porra Ó, ó, ó Que isso? Atropelando aqui Caraca, rodou o pardal Rodou o do ato Rodou o meu pardal Rodou o meu pardal Vamo ver Vamo ver Vamo ver que exótico que eu vou pegar Eu espero pegar um exótico Se não pegar fazer Ó, tá entrando o Capita aí Mata Vê, tá aqui ó Vamo ver Aí já é Sentinela Ah, e nesse assalto tá com bonificação de todos os elementos Solar, Void, ar Aí fica bem mais fácil de matar os inimigos mas também fica mais fácil de morrer né Detalhe Sim, porque todo mundo aqui dá... é quase um hit kill, né? Ó, tá entrando uns caras mesinhos. Uou! Nossa, a granada dá 4.000 e pouco. Sniper muito chato, sério. Ô, meu Deus, sentinela aqui. Tá bom. A colmeia está entrando em territórios decaídos. Ai. Tau! Três Orbs. Ah, gerei eu voo há um pouquinho, mais ou menos. Uns 4? Tá certo? É chato. Tá quase o puxo, né? Ah, meu Deus. Escravo e matado. Não sei. É chato. Então morra. Não. Geralmente quando morrem, um morre tudo, né? Penso. A gente é tão unido. Ah. Ah, valeu. Opa. Mais escravo, hein? Ah, vai acabar esquecendo. Não! 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 Ah! Deu barulho! Calma aí! Calma aí! Nossa! Quanto cocô de lixo! Eu acho que eu matei! O que que você fez? Tacou o bazuco? Não, porque é granada. Claro. Entendi. Então, a firmadura de todos os elementos danitos, né? É. Matar fácil, mas morre fácil. Ah, celular. Penso, cara. Gravação, celular total. Acabou. Valeu. Mara, a gajada não cai. Dessa vez não caiu munição pesada, cara. Mandei uma munição pesada. É, isso que eu ia falar. Da outra lá, essa senhora, tava só um... O mar de munição pesada ali. Cuidado com as sentinelas na hora que botaram o chão. Mas ele tá nesse assalto aqui, ó. Do nada, aparece as sentinelas bem nesse ponto aqui, ó. Ninguém merece. Não queria falar, mas ele já morreu as sentinelas aí algumas vezes. Os desnaps já foram. Ah, Andy, cê falou que... Oh, sentinelas. Foi essa semana que ia sair lá sobre a prisão lá? A prisão fiel dele, por exemplo. Não, é o Triopal Ziris que vai sair. Já faria, inclusive. Ah, é o PVP novo, né? Semana que vem. É. Mas cês viram o que que vai ter novo? Parece mais interessante do que o... Então, é aquele modo 3 contra 3, né? Ah. E... São rounds. Quem ganhar aqui 4 ou 5 rounds, ganha a partida. Ah, por rounds? Que legal. Talvez isso é mais demorado também. Lembrou aquele modo do Last of Us, sabe? Ó, tá vindo. Vixi, tá vindo isso aqui, né? Ah, eu não lembro. Ah, não é que chamava aquele modo do Last of Us? Interrogatório? Non-Rounds, sim. Ah, não. Sobriva, né? Sobrevente. Sobrevente. É, verdade. E não, palhaça. Só que tem... Ah, e você consegue reviver também as companheiras do time. Entendi. É, vai ser maneiro. Essa DLC aí pode ser boa. Mais do que a do Prota, né? E eu ouvi dizer que também futuramente vai ter transmog, né? Tão pensando, na verdade, né? Pensando em colocar a transmog, viu? É... Durante a... O kit deles lá... O cara não ficou muito feliz quando o camarada perguntou do... Transmog. Ah, tá. Perguntaram sobre a transmog, né? Ah... Ah... O cara perguntou. Vocês já ouviram falar de transmog? Os caras... Ah... Ah, entendi. Não gostou. Pô, mas maneiro, pô. Joga o Diablo aí, o pessoal sabe os transmogs da hora. Que é chato, né? Tá todo mundo igual, mesmo a roupa. Só muda a corzinha da roupa. Chato pra caramba isso. E eu acho chato, né? Ai... Errei o Chica. Ah, não. Não sei a gente. Aham. É porque esse mato, acho que dá respawn, né? Tem que lançar os bichos logo. Aham. Pô, essa nave dá um dano tenso, hein? Ó lá! Fiquei preso aqui na cerquinha. É, é de arco, tio. Ó os snipers, gente. Calma. Vão morrer não, hein? Pra não morder. Ó o Ang morrendo. Calma. Continua em frente, Guadira. Encontre o Omnico. É o Tofu. 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 Meu Deus. Jesus. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Ou não, né? Tô levando dano não sei de onde. Cadê os bichos? Achei. Ai, Jaburu. Boa, gente. Então, a gente vai tentar matar a Omnigur bem rápido, né? Com as Galahorn. Até porque tem bonificação, né? Galahorn de fogo vai dar um dano do caramba na Omnigur. É. Carregando, hein? Carregando, hein? Olha o Ang. Olha o Ang parado aqui também. Eu passei. Olha lá, vocês já vão terminar o Omnigur e tá carregando ainda. Destravou. O engraçado é que tem gente que não gosta desse assalto. Eu acho bonito. Minha nossa, tanto de gente aqui. É, acho. Olha o escravo me empurrando. Não vai entrar, maldito. Nossa luta contra os exércitos de crota pode nunca terminar. Eu gosto desse e daquele dos Vex novo também que o pessoal não gosta. Acho que é demorado e tal. Exclusivo, né? Eu acho mais legal que o Nexus, cara. Muito mais da hora. Eu, né? Eu acho. Não sei se vocês acham também. Eu também acho. Eu tô até tenso, né? Bicho. Eu tô contelado em cima e embaixo. As coisas. Beleza. Ah, mas maneiro. Eu vou botar... Vou botar bolha. Beleza. Você tá especial. É isso mesmo, Moella? Não. Explosivo de novo. O que? Perfeito. Eu vou botar bolha. Gerei um orb de luz só. Que merece. Isso que me merece. Ai, só a bolha está me enganando ali, que tem um engrama azul com a bolha, dá a impressão que o engrama me dá. Olha ai Mata bruxa Nossa, eu nunca esqueço daquele assalto Ogro, Ogro Acabou a bolha Cadê Ogro? O que não? Já foi Deu certo, aqui é a gajaja Ai meu deus a bruxa O que? Tá com pouca vida O povo já não me acha noob no dash Depois dessa Mas fala ai gente Joga o dash Aí ele se dá um Não, agora pega Bom mas se não fosse a Andy Wang Me carregar um bom tempo ai Pra poder pegar uns itens Pode ter certeza que eu nem estaria jogando Porque Eu não tava tão frenético no dashn Quanto eles né Então Basicamente não tinha quase equipamento Se não fosse a paciência desses amigos Pegaria quase nada Pegaria quase nada Se eu jogar dashn sozinha é complicado Ah Não, eu não jogo pra jogar sozinha Se a gente tiver uma equipe legal ai Se a gente vai Se a gente vai Se a gente vai Se limpar e Limpar o cantinho Lá na cegasete Então Expliquem ai Como é que a gente faz essa parada aqui a gente vai Então, primeiro a gente limpa aqui, né, os carinhos que tem iniciados. Depois disso a gente corre que nem uns doidos lá pro outro lado do mapa. Ah, cadê? É isso. Só mandar galahón. Um cara escondido aí. A gente fala galahón porque é a bazooka mais forte que a gente tem, né? Aham. Mas pode ser qualquer outra bazooka também. É. Por que eu gosto da galahón também, os cocôzinhos dela e tudo. Se não tiver... É. Vamo. Se não tiver também a galahón, pode ser... Calma aí. Ué? Calma pra ir. É, mas teve o ar. Já fui. Êêêêê. Pensa. Óbvio. Calma aí, deixa eu atacar duas. Cadê ela? Eu vou tirar aqui, Cláudio. Eu vou usar o pet pesado aqui. Vou usar o pet pesado aqui. Vou botar carne. O que? O que? É normal, sim mesmo Morri também Cuidado Aí fica um pra ficar salvando e o outro pra ficar matando Guardi a caída Aqui, a gente falou que ia matar rápido Falou que ia ser bonito né É Olha lá mano, já era né Fiz e sim Boa Foi rápido também Com a arma de luz ainda da bolha Do titã Muito mais rápido Foi isso ai gente Um milhão e uma negura aí vocês vê né Bem fácil até Vão ver agora os drops né Vem exótico pros três! Dancinha do exótico. Ah, não! Eu vi lendários ali, cara. Eu vi uma arma que eu já tenho. Eu não vi nada! Gravidade transgressora. Quem pegou o exótico? Acho que... Eu não vi. Eu nem vi nada. Feliz ano novo! Feliz ano novo! É! Fogos! É! O que? Caraca, faz muito tempo. Caraca, não acredita. Eu queria muito essa sniper, cara. Sério? Uhul! Yes! É isso aí! Quem grava tem que ganhar os itens! Uhul! Tô zoando, gente. Nossa! Que delícia! Olha isso! Caraca, cara! Ela é boa. Eu gosto dela. Vai virar retinho. Top, hein? Nossa! Aí a Andy abre o engrama lá, sai outra... É! Exótica, né? Só o Wang, que já veio assim, tipo, você não pode pegar exótica. Já pega o item direto. Ah! Já tem tudo de primária exótica. Nossa! Paciência e tempo, cara! Vou até mostrar aqui. Ai meu Deus! Que emoção! Essa é aquela que fica invisível, né? Quando você tá mir... É... Agachado, né? Uhul! Ou é só mirar que você fica invisível? Não! Só mirar! Nossa! Que da hora, hein? Muito top! Algo... Você pode ficar andando com ela, mirada. Só que você não vai enxergar nada, né? Hahahaha! Alguma consideração final? Então, o que eu tava tentando falar, né? Se não tiver queimadura de todos os elementos que nem teve agora, o ideal é fazer esse negócio aí com uma bazuca de arco, né? Que aí já tira o escudo dela... Aham! O ideal é o dono. Entendi. Exótica tem bazuca de arco? Não! Não! Tem Void, é verdade... Galahorn, Bazuca do Agão... O fogo, fogo... Arco exótica... É... Lá embaixo só tem a Thunderlord, né? Não... Provavelmente vem nessas DLC novas, né? Quem sabe? É... Então, gente, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, jogando descontraidamente aqui com os meus amigos. Mostrando um pouquinho de Destiny, até pra se de repente alguém ainda não conhece o jogo, que eu acho meio difícil. E aqui nós matamos a Unminigur, né? De maneira bem rápida e fácil. É só ter alguns equipamentos bons, né? Que tem que lembrar isso, porque às vezes quem tá começando tem um pouco de dificuldade. Mas aquele cantinho ali, se tiver um titã, né? Com a bolha ali, que nem a gente fez, ajuda bastante pra ficar revivendo. Então, até o nosso próximo vídeo aí de Destiny ou de qualquer outro jogo. Grande abraço a todos. Falou! Falou! Tchau!